Fala jovens, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia, esse é o canal da Popinbox e Feliz Natal! Ou na verdade é Natal pra vocês, mas não é Natal aqui pra mim ainda. Você provavelmente tá assistindo isso no Natal, ou depois dele, mas na verdade eu tô gravando isso daqui no dia 10 de dezembro. E o motivo de eu estar falando sobre esse monte de data é porque o vídeo de hoje é sobre um calendário. Mas não é sobre um calendário qualquer, é um calendário que envolve três coisas que eu amo muito. Harry Potter, Natal e Funko Pop, é lógico. Se você não sabe do que eu tô falando, eu tô falando de um calendário do advento. E se você é um pouquinho que nem eu, você ainda não sabe do que eu tô falando, porque eu não tinha a mínima ideia do que era um calendário do advento. Eu tive que jogar no Google quando a Funko lançou lá no ano passado, mas calma aí que eu vou te mostrar o que é um calendário do advento e por que ele é tão legal. Então esse daqui é o calendário do advento da Funko. Pra quem não sabe, um calendário do advento é um calendário de contagem regressiva pro Natal. Então ele não é um calendário comum, ele só tem o mês de dezembro e só os 25 dias até chegar no Natal. E em cada dia, geralmente antigamente lá quando ele surgiu, as pessoas só faziam um risquinho com giz lá pra marcar cada dia de dezembro até chegar o Natal. Só que aí as pessoas foram aperfeiçoando e fazendo outras coisas e colocando presentes em cada dia até chegar o dia 25, né, o dia do Natal. Então aí a Funko, como não é boba nem nada, resolveu fazer um calendário do advento com mini Funko Pops. Então são Pops pequenininhos que vão estar aqui dentro, vem 25 figuras. Esse daqui é de 2019, a Funko fez pela primeira vez lá em 2018, fez um do Harry Potter, fez duas versões do Harry Potter. E aí esse ano, além do Harry Potter, eles fizeram também da Marvel, tá, mas a gente vai fazer um unboxing com o de Harry Potter, que é o que eu tenho aqui agora. Estou muito animada, eu não tive um calendário do advento no ano passado, então eu vou conhecer com vocês. Lembra que eu falei no começo do vídeo que eu tô gravando isso no dia 10 de dezembro, né, então eu perdi aí os primeiros 10 dias da contagem regressiva pro Natal. Mas tudo bem, eu vou abrir os 10 primeiros de uma vez só e depois eu vou abrir um por dia e juntar todos os vídeos aí no final pra você acompanhar no dia do Natal o último deles. Então esse daqui, ele vem numa caixa muito bonitinha, inclusive, e esse daqui é o calendário. Então aqui, ó, a gente abre e tem todos os dias até o dia 24, né, então são 24 figuras, não 25 como eu tinha falado antes, então são 24 até chegar o dia de Natal. Então eu vou abrir as 10 primeiras de uma vez só, porque eu perdi os 10 primeiros dias, e depois um por dia até chegar no Natal. Aí aqui pra abrir, ó, deixa eu ver se vai dar pra mostrar, tem as janelinhas, então a gente destaca aqui e puxa. Aí vem aqui dentro um saquinho. E o do primeiro dia é um Harry com a roupa do baile de inverno. Esse calendário inteiro é baseado no baile de inverno do Harry Potter, tá, então são todos temáticos. Olha que coisinha mais fofa, um mini Harryzinho com a roupa do inverno. Eles são do tamanho de chaveiro, então eles são chamados de pop pocket. Então vem 24 pequenininhos desse que são muito, muito fofos. Deixa eu ver se ele para em pé. Parou, dá pra você deixar ele bonitinho na sua coleção. Então vamos lá, segundo dia. Vamos ver. Ai, que linda. Essa aqui é a Gina, com a roupa do baile também. Essa aqui vai sair pop. Esse calendário saiu no ano passado. Então até o ano passado só tinha a versão pocket, né, pequenininha dessa Gina. Agora ela tá saindo em pop também, está em pré-venda no nosso site, já deve sair esse mês. E ela é a coisinha mais linda desse mundo. É muito legal porque apesar de ser pequenininho assim, ele tem muitos detalhes, né. Ela tem até as sardinhas aqui na cara, muito bonitinha. O vestido, o colar, a pulseira. Vamos agora ao terceiro dia. Vamos ver quem está aqui. A Flair. Tá vendo que esse daqui foi tudo spoiler? Porque como esse calendário saiu no ano passado, não tinha nenhum desses pops ainda. Porque eles saíram todos agora no final desse ano. Mas aí já serviu de spoiler. Porque são iguais os pops que saíram agora. Essa daqui é a Flair. Então vamos lá. Quarto dia. Vamos estar aqui. Vitor Krum. Gente, eu tô amando esses mini popinhos porque é a coisa mais fofa deste mundo. Poderiam fazer um mini pop do Baby Yoda, né. Vai sair a versão dele normal e a versão dele gigante. Mas não uma mini. Seria legal uma mini versão do Yoda. Vou abrir aqui o Vitor Krum. Gente, que coisinha mais fofa. Aqui. Um mini Krum. Também ele é idêntico ao pop. Que também está disponível ao Pronto Entrega em promoção lá no nosso site. E vamos para o dia 5. Quem estará aqui agora? Ai, eu me nervo. Este pop da McGonagall está uma coisa maravilhosa. Já tinha um pop dele antes, né. Uma dela com a roupa comum. E aí eles fizeram esse pop da McGonagall com a roupa do baile. Hoje em dia já tem pop dele também versão normal. Mas tem ele pocket aqui. E é lindo demais, demais. Ela está com detalhes maravilhosos. Muito melhor do que o primeiro pop da McGonagall na minha. Humilde opinião. Agora o dia 6. Quem estará aqui? Hum... A gente tem a McGonagall e depois tem o Snape. Também com a roupa do baile. Também foi lançado em pop agora. Antes não tinha. Na verdade tinha a outra versão do Snape. A versão comum, né. Com ele com a roupa preta característica. E esse daqui é ele de azul. Que é quase igual a ele de preto. Só que é a roupa de baile dele, né. Agora a gente já passou aqui da primeira fileira. Vamos para a segunda. A gente tem o Igor Karkaroff. Também saiu em versão pop. Também está lá no nosso site. Todos eles estão. Esse daqui é o primeiro pop do Igor Karkaroff, né. Não tinha nenhum antes. Agora tem ele em versão comum também. A gente tem esse daqui. Um mini Igor Karkaroff. Lembrando que esse daqui é a versão do baile de inverno. Tem uma outra versão desse calendário do advento de Harry Potter. Que é a versão cabana do Hagrid. Então vem o Hagrid. Vem o Canino. Vem algumas... Vem o Harry, o Rony Hermione com roupa tradicional e tal. Eu pessoalmente prefiro isso daqui porque tem mais a ver com o Natal. Quer dizer, o Natal deles, né. Que o nosso Natal aqui é calor pra caramba. Mas o deles é frio. Então tem mais a ver com o baile de inverno. Aí aqui a gente tem o dia número oito. Vamos lá. Oitavo dia é o Fred ou o Jorge. Jamais saberemos. Tem que olhar o pop pra ver. A única diferença entre o pop do Fred e do Jorge, desses daqui do baile de inverno, é o cabelo. Um deles está com o cabelo jogadinho aqui na testa, o outro não. Depois eu vejo pra vocês pra falar direitinho qual que é esse daqui. Mas é o Fred ou o Jorge. Um dos dois. Vamos lá. Depois... Bom, como no dia oito foi o Fred ou o Jorge, acredito que no dia nove seja o outro. O que não foi no dia oito. Aqui, pronto. Nós temos o Fred ou o Jorge. Um gêmeo Weasley. Um dos dois. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Um deles, ó. O outro tem o cabelo jogadinho aqui na cara e o outro tem o cabelo pra trás. E eu não tenho a mínima ideia de qual é qual. Tem que olhar na caixa depois e eu falo pra vocês. E agora o dia dez, que é o dia de hoje. Então é o último, antes de eu começar a tirar um por dia. Vamos lá. Dia dez. Nós temos... Mais uma gêmea que eu não vou saber te dizer qual é. A gente tem agora a Pajma ou a... Qual que é o nome delas? Essa daqui é a Pajma ou a Parvati Pachu. Não sei qual das duas é. A única diferença entre elas, não é nem o cabelo, é só a cor da camiseta que inverte com a cor do vestido. De novo, eu vou olhar na caixa e falo pra vocês. Mas é uma das duas gêmeas. Então amanhã provavelmente será outra. Elas também agora ganharam versão pop normal. Que também tá disponível no nosso site, em promoção, já sabe de tudo, né? Fala jovens, hoje é dia onze de dezembro. Como eu disse que eu faria, vou abrir aqui agora a janelinha do dia onze do calendário. Como ontem, dia dez, foi uma das gêmeas, acredito que hoje seja a próxima. Vamos ver. E é isso mesmo, a outra gêmea. Vou abrir aqui pra gente ver. Olha que bonitinha. Eu não sei qual das duas é essa daqui, porque a única diferença entre elas é a cor da camiseta. Eu acho que essa daqui é a Parvati e a de ontem foi a Parvati, mas eu vou deixar o nome aí embaixo, aí vocês veem qual das duas que é. Mas então essa daqui é a do dia onze de dezembro. Vamos lá pra mais um dia do nosso calendário do advento. Hoje é dia doze de dezembro. Então eu vou abrir aqui a janelinha. Vamos ver qual vai sair. Hoje é o... Ah, hoje é a show. Olha que bonitinha. Deixa eu abrir aqui. A show que também saiu pop dela recentemente. Então ele está idêntico. Olha que bonitinha. Achou. O vestido dela brilha, gente. É a coisinha mais linda deste mundo. É idêntico ao pop também. Tem até aqui o detalhezinho no cabelo. Já sabe, o pop está disponível. Pronto, entrega lá no nosso site. Tem até seis vezes sem juros e está em promoção. Então corre pra aproveitar. Fala, jovens. Estamos indo agora para o dia treze. Hoje é dia treze de dezembro. Ontem a gente tirou a Shosheng. E agora vamos ver qual é o próximo. Já estamos aqui na terceira fileira já. Já estou triste que vai acabar. Nem sei, né, qual que é. E hoje está difícil. Pronto. Vamos lá. E hoje é a Madame Maxime. Que legal. Ela saiu agora em pop. Foi em outubro deste ano. Ela foi exclusiva da N1CC. Em pop, ela foi feita com 15 centímetros. Então ela é maior do que os pops comuns. E ela também é maior deste daqui. Do que um pop. Deixa eu abrir aqui um. Pra mostrar pra vocês. Vou pegar a Shosheng de ontem. Peraí. Cadê? Achei. Aqui então. A Shosheng. Deixa eu pôr aqui em cima. E do lado a Madame Maxime. Tá vendo? Ela é maior do que um pop normal. Do que um pocket normal, né? Ficou muito bonitinha. Ela também é idêntica ao pop. Só muda o tamanho. Lógico. O pop está com 15 centímetros. Mas ela também ficou maior. Então fica muito legal deixar do lado. Eu não sei se tem o Hagrid nessa caixa. Espero que tenha pra deixar ele do lado dela. Mas se não tiver também está tudo certo. Ela é muito legal. É um personagem que estava esperando muito sair em pó. Fala, jovens. Hoje é dia 14 de dezembro. Então vamos abrir aqui a nossa janelinha. Eu dei dia 14. Aqui. Peraí. Vamos lá. Quem será hoje? É o Filch. Que bonitinho. Eu quero ver a Madame Nora. Porque o pop já é pequeno. Aqui deve ser menor ainda. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Olha que bonitinho a gatinha dele. A Madame Nora está minúscula. Mas está muito fofa. Que bonitinho. Vou deixar ele aqui. Ontem quem a gente tirou foi a Madame Maxime. E aí agora foi o Filch, né? Não tinha a versão dele de pop ainda. Saiu agora na Comic Con de Nova York em outubro. Então foi mais um spoiler aí da box. Mas ele é muito bonitinho. Essa Madame Nora com o olho vermelho. Ficou igualzinho ao pop. Só que minúscula. Ela está mais pra um rato do que pra um gato. Mas está muito fofinho. Então esse daqui, dia 14 de dezembro, foi o Filch com a Madame Nora. Hoje já é dia 15 de dezembro. Então a gente está entrando nos nossos 10 últimos dias aí de contagem regressiva pro Natal. Então só tem mais 10 mini pops super fofinhos pra gente abrir. Mas vamos lá ao dia 15. Vamos ver. Vou pegar aqui os... Vamos lá. Dia 15 está aqui. Vou destacar a janelinha. Ah, hoje é o dia do Rony. Deixa eu abrir aqui o saquinho. Finalmente o Rony, né? Ele não tinha... Já tinha saído a Gina, o Fred, o Jorge. E agora o Rony. Deixa eu ver aqui. Olha que bonitinho. É o Rony com a roupa do baile. Igual o pop que já tem há muito tempo. Ele foi um dos primeiros pops lançados. Assim quando saiu a Hermione do baile também. Então aqui a gente tem o Rony com a roupinha do baile. Essa roupa maravilhosa diretamente da tia dele. Mas o pop ficou bem fofinho. Então isso aqui é o nosso pop do dia 15 de dezembro. Estamos no nosso 16º dia de dezembro. Consequentemente o 16º mini pop. Então vamos ver quem está na janelinha do dia 16. Então vamos abrir do dia 16. A gente tem o Moody. Que legal. Esse também é um que já tem pop. Professor Moody. Olho tonto Moody. Dependendo de como você conhece ele. Ele é idêntico ao pop. Também tem bastante detalhe. Eu fico impressionada com o quanto de detalhe eles conseguem colocar no negocinho tão pequeno. Ele tem até os detalhes aqui na camiseta dele por baixo. O sapato aqui. A perna que ele não tem. Então está muito bonitinho. Então o nosso pop do dia 16 de dezembro é o Olho Tonto Moody. Vamos ver agora os próximos. Décimo sétimo dia do nosso calendário de advento. Vamos ver quem está atrás da janelinha hoje. Aqui dia 17. Destacar. E hoje é o Dumbledore. Estava faltando o Dumbledore. Ele de roxo. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é o Dumbledore de roxo. Tem duas versões do pop do Dumbledore. Olha que bonitinho. E esse aqui é ele de roxo. Tem uma versão dele em pop mesmo que é ele de vermelho também. Então esse daqui é ele de roxo. Com o chapéuzinho. E o óculos. Olha que bonitinho esse Dumbledore. Então agora temos um Dumbledore para coleção de mini pops. Estou muito feliz porque eu não tenho pop do Dumbledore mesmo. De Harry Potter eu tenho poucos. Porque como tem muitos personagens eu prefiro colecionar só alguns. Então agora eu tenho um mini Dumbledore para minha coleção. Décimo oitavo dia. Vamos lá abrir a janelinha. Eu já estou chegando na última fileira. Meu Deus do céu, gente. Na parte semana que vem. Como pode? Vamos lá. E hoje nós temos o Cedrico. Estava faltando, né? Porque já tem o pop do Cedrico. Do baile de inverno. Então agora tem também um mini pop. Coisinha mais fofa. Olha este Cedrico, gente. Que gracinha. Ele com essa roupinha. Igual do Harry, né? Do baile. Que foi no primeiro dia. Então agora a gente tem o Cedrico também. Olha esse cabelinho aqui. Olha o lindinho do cabelinho. Que coisa mais linda. Então dia 18. Cedrico Diggory com a roupa do baile de inverno. Bom, jovens. Chegamos ao dia 19 do nosso calendário do advento. Já estamos na última fileira. Vamos lá. Dia 19. Vamos abrir aqui a janelinha. E nós temos o Neville. Que bonitinho. Esse eu não tinha visto ainda. É o Neville com a roupa do baile. Lembra que a gente já tirou a Gina lá no comecinho. Então agora a gente tem o Neville também. Com a roupa do baile. Esse é um pop que não existe ainda. Eles já tem só uma versão do Neville por enquanto. Que é o Neville com a roupa de Hogwarts. Então ele foi primeiro lançado na Barnes & Noble. Depois comum. Então hoje em dia ele é comum. E aí agora a gente tem esse mini popinho do Neville com a roupa do baile. Como aconteceu com os outros aqui. É muito capaz que saia um pop desse Neville. Inclusive eu ia gostar muito pra deixar ali do lado da Gina. E dá pra ter todos os parzinhos, né? Porque já tem todos os outros pops. Mas então. Esse é o nosso pop do dia 19. O Neville com a roupa do baile. Chegamos agora ao dia 20. Já tá muito perto de acabar. Tô muito triste. Mas vamos ver quais são os pops que nos restam. Agora aqui. Abri a janelinha. E nós temos o Draco. Esse é outro que não tem pop. Eu fico muito animada quando não vem pop. Parece que eu tô conhecendo uma coisa nova, né? Então vamos abrir ele aqui. Olha que gracinha este Draco. Olha o cabelo dele que estiloso. Tem um super topete aí. Eu nem lembro muito, na verdade, do Draco nesse baile. Pra ser honesta. Mas então ele está aqui com a roupa do baile. E a roupa é igual a do Neville, do Cedrico, do Harry. Só muda a cabecinha mesmo. Mas tá muito fofo. Eles podiam lançar, né? Porque por enquanto só existem dois pops do Draco. Um deles é o Draco com a roupa de quadribó. Que foi exclusivo da Hot Top. Que hoje em dia é bem raro. Porque ele foi lançado há muito, muito tempo. E tem o Draco com o uniforme de Hogwarts também. Que é muito legal. Mas também é um pouquinho mais difícil de encontrar. Então seria muito legal se eles lançassem outro Draco, né? Eles focam tanto em outros personagens, né? Existem, sei lá, 50 Harrys. E não tem mais de duas versões do Draco. Que é um absurdo, mas vamos nos torcer. Como eu disse, igual ontem que a gente tirou o Neville. Pode ser que ele venha em versão pop. Chegamos agora ao dia 21. Ontem a gente tirou o Draco. Neville, não, o Draco. E agora, vamos ver. Tomara que seja personagem que não tem pop. E é o Hagrid. Ah, que bonitinho. É o Hagrid com a roupa do baile dele também. Que não é uma roupa muito bonita. Nem muito de baile. Mas é bem legal. Olha que gracinha este Hagrid. De terno e gravata. Sua bela gravata amarela. Eu acho que ele é do tamanho maior de pop também. Deixa eu ver aqui. Juntem o Draco. A comparação de tamanho entre os dois. Não, eles são do mesmo tamanho. O que é curioso. Porque lembra que eu mostrei. Lá no começo, nem lembro que dia que foi. Tinha a Madame Maxime. E ela era maior do que um pop comum. Mas o Hagrid eles colocaram do mesmo tamanho, basicamente. Não sei porquê. Bom, no filme ela é um pouquinho maior que o Hagrid também, né. Então faz sentido ela ser maior que todos. Mas seria legal se o Hagrid fosse maior. Mas tudo bem, ele ainda está muito bonitinho. Tudo penteadinho, de terno e gravata. Então, é um que também não tem o pop. Só tem dois pops do Hagrid por enquanto. Um deles é do Hagrid com guarda-chuva. E o outro é do Hagrid com o bolo de aniversário do Harry na mão. Então, esse daqui ainda não saiu em pop. Já estamos no dia 22. Está passando muito rápido. Daqui a pouco já é Natal. Então vamos lá. Para a nossa 22ª janelinha. Peraí que eu vou passar o meu melhor. E o mini pop de hoje é... Ah, o mais um do Rony. Eu nunca tinha visto esse. Nem na foto aqui. Peraí. Ele é um Rony com a roupa do baile. Só que sem o casaco por cima. Então, ele está de gravatinha borboleta. E um coletinho. Igual quando ele já está de saco cheio da festa. A briga com a Hermione no final, etc. Mas está muito bonitinho. Eu nunca tinha visto esse daqui. Com a mãozinha nos bolsos. Muito fofo. Também não tem pop, né? Até porque eu nunca tinha visto. Mas esse eu acho mais difícil de sair como pop. Porque já tem o pop do Rony com a roupa do baile normal. Aquele que a gente tirou lá no comecinho. Então, eu acho que eles não fazem mais um desse. Mas é muito bonitinho para ter em mini pop. Tem dois Rony, então, no nosso calendário do advento. Eu não acredito que a gente já está no nosso penúltimo mini pop. Eu vou sentir muita saudade de ficar abrindo uma janelinha dessa todo dia. Vamos lá. A janelinha do dia 23 de dezembro. E o pop de hoje é... Estava faltando a Hermione com a roupa do baile. A gente já tirou o Harry, dois do Rony. Até o Draco já saiu. E ainda não tinha a Hermione. E que coisinha mais linda. Ela é diferente do pop. Essa daqui é a Hermione com a roupa do baile. Tem uma Hermione pop mesmo com a roupa do baile. Mas ela não está com nenhuma pose. Essa daqui ela está dançando. Enquanto a Hermione, o pop está paradinho assim com as mãozinhas perto. Até o vestido está com o movimento de que ela está dançando. Tem detalhes aqui no cabelo dela, a decoração. Está muito, muito linda. Mal posso esperar para deixar ela perto do Rony. Eu ainda não sei o que fazer com os meus mini pops, inclusive. Mas com certeza vai ficar do lado do Rony. Do Rony feliz. Não do Rony com as mãozinhas no bolso meio... Com cara de que não está gostando da festa. Mas então é a Hermione no dia 23. Agora só falta um. Não sei quem poderá ser o último. Veremos amanhã. Bom jovens, chegamos então ao tão temido dia. Que é o dia do último mini pop. Mas pelo menos tem um lado bom, porque amanhã já é Natal. Hoje já daqui a pouco tem gente comendo a ceia. Então a gente vai agora para o nosso último mini pop. do calendário da juventude de Harry Potter de 2019. Veremos qual será o personagem que está faltando. E hoje a gente tem o... Mais um do Harry. Ontem... Ontem não. Antes de ontem. Um desses dias a gente tirou o Rony com a roupa do baile, só que sem o casaco. E agora é o Harry com a roupa do baile, só que sem o casaco também. Então olha que bonitinho ele de gravatinha borboleta com coletinho. De resto eu acho que ele é igual o Harry do baile mesmo com a roupa completa. Mas também é muito legal de ter os dois no fim da festa. Então a gente tem tanto o Harry quanto o Rony sem o casaco. Foram os únicos pops que se repetiram desse calendário. Todos os outros vieram um só de cada. Mas então a gente tem este belíssimo Harry. Para fechar o nosso calendário do advento. E lembrando também. Que este calendário é do Harry Potter, mas tem também da Marvel e de Fortnite. E se você quiser, para o ano que vem, lembra de encomendar antes para dar tempo de chegar. E se você não está nem aí para a contagem regressiva e você só quer ter os mini pops mesmo. A gente tem durante todo o ano esse calendário e os outros também por encomenda. Então é só você ir lá no nosso site. Tem ele lá. Se você não encontrar no nosso site, lembra que é só mandar mensagem para a gente. Manda um e-mail que é mais fácil, mais rápido para a gente responder. E aí a gente te fala o orçamento e tudo o que você tem que fazer para encomendar. Não só o calendário, mas qualquer pop. Qualquer pop. Qualquer um mesmo. A gente consegue para você por encomenda. Não importa se é comum, se é exclusivo, se é raro. A gente consegue para você. Então se tem algum que você está querendo, ganha um dinheirinho aí no Natal. Sempre tem aquela tia, aquela avó que dá um dinheirinho ao invés de dar presente. Você pode comprar o que você quiser. Se quiser comprar pop, é só falar com a gente. Lembrando que ainda tem coisa em promoção lá no nosso site. Então aproveita lá o nosso site que também está em promoção. Espero que vocês tenham gostado do calendário. Eu amei. Ainda não sei o que eu vou fazer com os mini pops. Mas fique ligado lá nas nossas redes sociais que aí depois eu coloco no Instagram o que eu vou fazer com eles. Onde eu vou colocar eles na minha coleção. Porque eu não sei onde eu vou ter espaço para 24 mini pops. Mas enfim, a gente sempre arranja um espacinho a mais para pop. Então é isso aí. Esse foi o nosso calendário. Lembra de se inscrever aí no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários qual foi o seu mini pop preferido. Qual desses aqui você mais curtiu. E qual que você menos curtiu também. E se você tem algum deles na versão pop normal. Então é isso aí. Feliz Natal para você, para a família de vocês. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Não é o último vídeo do ano. Eu tinha prometido que vai ter vídeo um por semana a partir de agora. E terá. Então a gente se vê ainda mais uma vez. Mas por enquanto, um Feliz Natal para vocês.